E aí minha galera do YouTube, galera nós chegamos aqui na Itaipava do Grajaú, galera Chegamos aqui às 18 horas Às 18 horas nós, em moto, nós estamos aqui, ó É a cidade aqui O pessoal da Lagoa Grande já estão ali, ó O pessoal chegaram ali, tem um som muito pesado ali Aqui Olha aí, ó, já estamos aqui no hotel aqui, no orçamento central O mestre aqui Olha, a Jurema tá aí O Toninho tá preparando a dele aí, os outros vem chegando aqui Beleza, galera Aê As motos tudo aqui, ó Que boa O Felipe tá aqui também, já chegou de boa também aqui Equipar dele também Mas aí tem um som aqui, eu não sei como é que vai ser esse som aqui na hora de mostrar esse vídeo E aí, ó, tá aqui nosso hotel aqui E a garagem do Felipe chegou só o meio Bom demais Isso, beleza demais Pois é, galera, valeu aí Valeu aí Bom demais nós aqui na Itaipava De novo, agora vamos Tomar um banho Vamos dar uma volta na cidade Procurar uma jantinha Vamos, depois do rio, amanhã cedo Tirar pra Lagoa Grande do Maranhão Valeu Tchau 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 Tchau